Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Com certeza durante essa semana você já deve ter visto esse vídeo em algum lugar Tô aqui tomando uma na mesa de prático E o cachorrinho batindo pedindo chufrar Por era eu virei um apostador Mas você conhece esse garoto? Se não, neste vídeo eu vou mostrar pra vocês quem é José Armando Menino do interior do Ceará que vem chamando a atenção nas redes sociais E já apareceu no feed de grandes cantores como Zé Vaqueiro e Alanzin Coreano Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações É claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, como eu falei pra vocês anteriormente E dessa vez vamos falar do menino que vem chamando a atenção nas redes sociais nesses últimos dias Pra vocês que não sabem o que é que está acontecendo Neste vídeo vamos falar de José Armando Ele que essa semana começou a viralizar nas redes sociais E já apareceu no feed de grandes artistas Ou seja, já chamou a atenção de grandes cantores do movimento Como Zé Vaqueiro e o cantor Alanzin Coreano Pra vocês que não sabem o que é que está acontecendo, está boiando na história Com certeza de agora em diante você vai ouvir muito o nome de José Armando Tudo começou durante... por volta de segunda a terça-feira dessa semana Onde eu vi um vídeo de um garoto cantando e achei muito interessante lá no TikTok E resolvi compartilhar lá no meu Instagram E automaticamente esse vídeo começou a viralizar Pegando milhares de visualizações Foi aí que eu marquei o cantor Alanzin Coreano Inclusive ele me segue lá no Instagram E eu ao marcar ele, ele viu o vídeo, gostou Repostou esse tal vídeo nos seus stories E acabou me pedindo o vídeo E aí ele foi lá e postou no feed da sua produtora Que no caso é Acertei Produção Veja esse vídeo Dias de jogo, aposto em todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de prático E o cachorrinho batindo pedindo chufrar Por era eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Pois é rapaziada, foi esse vídeo que eu postei de José Armando E do nada ele começou a viralizar E daí por diante os vídeos dele começou a pegar milhares de visualizações E não para por aí Logo mais eu acabei que postei o vídeo dele cantando no TikTok Onde esse vídeo já soma mais de 200 mil visualizações Chegando ali na casa dos 300 mil visualizações E durante essa semana O cantor José Armando Ele criou o Instagram E com o decorrer do tempo Ele foi pegando números expressivos Só pra vocês terem noção No momento que eu estou fazendo esse vídeo Ele já soma mais de 10 mil seguidores E nessa última quinta-feira Zé Vaqueiro acabou que lhe surpreendeu Ao postar o vídeo dele cantando no feed E lhe elogiou Eu achei esse momento muito massa Até porque José Armando é um menino muito humilde E se nós formos observar Ele é muito merecedor de tudo isso que vem acontecendo Em sua vida Enfim, vejam o que foi que Zé Vaqueiro falou E vejam o vídeo em que José Armando está cantando a música de Zé Vaqueiro É pra dançar coladinho, coladinho Vem com o Zé Vaqueiro O original E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Tamo junto meu filho Vai ser um prazer meu Receber você no dia do meu show Deus lhe abençoe Muito, muito obrigado pelo carinho José Armando José Armando tem apenas 16 anos de idade E é natural da cidade de Pires Ferreira Mais precisamente ali do interior chamado Otavilândia E eu conversei com ele no Instagram E ele está muito feliz com tudo isso que vem acontecendo em sua carreira Zé Vaqueiro não foi o único artista A postar o vídeo de José Armando no seu vídeo lá no Instagram O cantor Alanzin coreano também acabou que repostou e lhe elogiou Eu venho achando isso muito massa E é impressionante como a internet nesses últimos tempos Vem dando oportunidade às pessoas humildes Ah Emerson, mas o cara não é grande cantor Eu mesmo particularmente gostei demais de ver ele cantando Claro, o cara não é um cantor Um dos melhores cantores por enquanto Até porque pra você ser um cantor afinado Pra você entender essas coisas Você tem que estudar E José Armando está no caminho certo Eu acredito que nesses próximos dias aí Nós vamos ver um nome viral na internet E querendo ou não, velho, é muito bom nós vimos isso Porque com essa oportunidade que as pessoas A internet sim está dando a José Armando Pode ter certeza que ele vai conseguir mudar a realidade de sua família Mas enfim, deixe aqui embaixo nos comentários Se você já tinha visto algum vídeo dele em algum lugar E se você gostou desse conteúdo E a José Armando, eu só desejo a ele muito sucesso, velho Que ele consiga de fato arrecadar querendo ou não a grana E seguir a sua carreira de artista Que eu acho que é isso que ele mais quer Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento